Pode uma folga dessa? Cachorro tá num pleno sono, velho. Olha, nem se mexe. Como é que pode um negócio desse, ó? A vida que todo mundo pede a Deus, né? De patinhas para cima. Estou falando, ele tá achando que eu nem... Ele não tá nem aí, meu amigo. É isso que é vida.